Agora que a gente já sabe o que é pressão, o que é atmosfera e entende mais ou menos como que a pressão atmosférica age aqui sobre nós, vamos revisitar o experimento do Manual do Mundo lá de 2012 com mais de 11 milhões de acessos. Vamos fazer o ovo na garrafa. Eu vou pegar um chumaço de algodão, molhar ele no álcool, tirar esse álcool de perto de mim. Vou colocar ele aqui nessa pinça para ficar distante do meu corpo, para não ter perigo nenhum. Vou colocar fogo, colocar ele aqui dentro dessa garrafa e o ovo vai parar lá dentro. E o que aconteceu aqui? Quando o algodão lá dentro da garrafa estava aceso, a pressão aumentou, a pressão do ar aumentou. Quando ele apagou, essa pressão diminuiu, ela ficou menor em relação à pressão atmosférica aqui de fora. Aí o que aconteceu? A pressão atmosférica foi lá e puf, empurrou o ovo para dentro. E outro experimento que ajuda a gente a entender como a pressão atmosférica funciona é a vela que levanta água, que a gente publicou lá em 2011. E dessa vez, ao invés de prender a vela no fundo do prato, a gente vai fazer esse experimento um pouquinho diferente. Vamos começar com a água. Vou colocar um corantezinho aqui nessa água. Vou colocar a água aqui no prato fundo. E no outro experimento, no experimento original, a gente prendeu a vela no fundo do prato. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Vai ser uma mistura de vela que levanta água com um barquinho pop-pop. Eu vou colocar esse pedacinho de isopor, pedacinho de bandejinha de isopor mesmo, que vem mussarela do supermercado. Cortei uma bolinha aqui, vou colocar aqui na água e vou colocar essa vela. A gente cortou a metade de uma velinha dessa daqui. Agora ela está boiando, certo? E a garrafa que a gente vai usar dessa vez, essa daqui, que é uma garrafa, essa daqui é de molho de tomate. Deixa eu acender essa vela aqui que vocês vão ver a mágica acontecer. Eu vou deixar ela no centro do prato. Opa, fica. Fica, filha. Vamos lá. A mágica, a mágica, a mágica. Ó, 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 é ou não é um upgrade? Só que acontece a mesma coisa do que aconteceu lá no experimento do ovo. Com a diferença de que aqui ao invés de colocar o ovo pra dentro, a pressão atmosférica empurra a água e ela vai pra dentro da garrafa. Esse aqui é o canal de cortes. O link pro vídeo completo tá aí embaixo e também aquele botãozinho pra se inscrever, fechou?